Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje eu vim mostrar algumas atualizações que foram feitas na nova versão do Inkscape que foi lançada recentemente, a versão 1.3 e dentre essas atualizações veio o Shape Builder ou o construtor de formas que era uma das ferramentas mais aguardadas de estarem nesse programa. Essa ferramenta já existia em programas como o Illustrator, mas não no Inkscape. Então se você quer aprender fazendo esse exemplo aqui na prática, assista esse vídeo até o final e eu também vou mostrar algumas alterações que foram feitas em um dos principais painéis do programa. Se esse vídeo for relevante para você e te ajudar de alguma forma, eu peço que você não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e se inscrever no canal para você receber mais atualizações sobre o Inkscape e também ajudar o YouTube a levar esse vídeo para ajudar outras pessoas. Beleza? Bom galera, para acessar essa nova versão do programa é bem simples, basta vocês acessarem a página do Inkscape que é o Inkscape.org e aqui nesse site você consegue fazer o download vindo aqui embaixo nessa opção Download Now ou aqui em cima em Download e clicando aqui na versão corrente que no caso é essa daqui 1.3. A versão que traz o shape builder ou construtor de formas, beleza? Uma coisa que eu não poderia deixar de mencionar é que esse projeto do Inkscape é sensacional e todos os organizadores aí estão de parabéns porque ele é um projeto open source que é distribuído gratuitamente a todos aqueles que quiserem usar e aqui na página vocês conseguem fazer o download e também conseguem ajudar com doações, no caso clicando aqui nesse botão de cima, porque esse é um projeto que já tem 20 anos e é um programa que vem evoluindo a cada uma das suas novas versões, então toda ajuda que é voluntária é extremamente importante para que esse projeto continue sobrevivendo e trazendo aí essas atualizações que acabam sendo muito benéficas para quem usa o programa inclusive profissionalmente. Eu vou deixar um vídeo aí na descrição onde eu falo sobre a instalação do programa, mas é bem simples, depois que você baixar, basta clicar no ícone que for baixado e você vai seguindo as orientações que são mostradas na tela, beleza? Agora voltando aqui no programa, a primeira coisa que vamos fazer aqui é criar aqui um novo arquivo, vindo aqui em arquivo e novo, e aqui nós vamos criar uma prancheta no tamanho padrão que nós já trabalhamos aqui no canal, então depois de criar nosso arquivo, vamos vir aqui na opção arquivo e vamos clicar aqui em propriedades do documento, ou você pode apertar o atalho CTRL SHIFT D, e aqui nas propriedades vamos colocar para pixel, vamos colocar a largura em 1920 e a altura em 1080 pixels, que é o tamanho padrão que já trabalhamos por aqui, e aqui vocês podem mudar a cor da página, da borda, da mesa, aqui eu deixei como veio no programa, mas se eu quisesse botar a mesa mais escura, bastaria clicar aqui, e aqui você consegue mexer nas cores, beleza? Eu vou deixar como veio mesmo, aqui eu já coloquei todas as predefinições e vou fechar essa caixinha e vou apertar a tecla número 5 para que ele se ajuste aqui na tela, beleza? Depois disso nós vamos começar a trabalhar aqui fazendo um exemplo, que é o exemplo que vocês viram inicialmente, e para isso a primeira coisa que vamos fazer é clicar aqui na ferramenta Elipse Arco. Bom, depois de clicar nessa ferramenta eu vou pressionar a tecla CTRL e vou fazer aqui um círculo, desse tamanho aqui, já vai estar bom. Agora eu vou vir aqui em objeto, em preenchimento e contorno, aqui eu vou tirar o contorno, clicando aqui na opção contorno e clicando no X, vou colocar o preenchimento e clicar aqui no preenchimento, beleza? Aqui eu vou vir aqui nessas cores que ficam na parte de baixo e vou colocar aqui um amarelo, depois disso eu vou clicar aqui no meu seletor e eu vou duplicar esse círculo que eu fiz apertando o atalho CTRL D, beleza? Depois eu vou arrastar aqui para o lado e vou duplicar mais uma vez apertando o atalho CTRL D e arrastando para o lado. Prontinho, eu fiz três cópias aqui do objeto, eu vou mudar a cor dessa cópia aqui do meio, colocando um laranja, para a gente seguir o exemplo aí que vocês viram na thumbnail. E depois disso eu vou fazer uma alteração aqui do tamanho, colocando a opção offset para vocês verem como funciona e queria mostrar aqui uma novidade do painel do Inkscape, onde você aplica os efeitos, beleza? A primeira modificação é que quando você for adicionar um efeito de caminho, você precisa vir aqui em caminho e você vai ver que não tem mais aquela opção efeitos de caminho. Então, para você não ficar procurando aí à toa, o novo nome que eles colocaram é esse aqui em português, modificadores, beleza? Clicando aqui em modificadores vai aparecer esse painel e você pode clicar aqui nessa seta na parte superior direita. E aqui você vai ver que vão aparecer todos os efeitos que antes apareciam naquela tela maior. Aqui eu achei que ficou melhor, ficou mais compacto e você consegue enxergar melhor a prancheta, porque eles colocaram aqui desse lado direito. Beleza? Você também pode digitar aqui o nome do efeito que você quer e você vai achar rapidamente esse efeito. Aqui nós iremos utilizar esse efeito aqui, deslocamento, que é o offset, então eu vou dar um clique. E aqui eu já estou com esse segundo círculo selecionado, então eu vou aplicar nele primeiramente o efeito que eu quero. Então aqui eu vou colocar o tamanho do deslocamento em 20. Então eu vou colocar aqui na frente o número 2 e vou dar um enter e perceba que ele já fez aqui o deslocamento offset. Beleza? Depois eu vou selecionar essa primeira aqui e aqui eu vou colocar um deslocamento que é o dobro do que eu fiz anteriormente. Então com ela selecionada eu vou vir aqui nos efeitos e clicar aqui em deslocamento e aqui eu vou colocar 40 que é o dobro de 20 que eu tinha colocado no círculo anterior e vou dar um enter. Beleza? Agora vocês vão entender porque eu fiz isso. Eu poderia ter feito diretamente aqui todos os círculos com essa ferramenta elipse arco, mas aqui eu queria fazer eles de um tamanho mais simétrico e também queria mostrar essa mudança no painel, por isso eu utilizei aqui esse efeito de offset. Bom, agora eu vou selecionar aqui esses três círculos, clicando aqui em qualquer ponto da tela e arrastando sobre eles e perceba que todos eles foram selecionados. Agora eu vou vir aqui em objeto, vou clicar aqui em alinhar e distribuir e aqui eu vou vir primeiramente nessa opção centro no eixo horizontal e depois eu vou vir aqui nessa opção centro no eixo vertical. E olha o que eu fiz aí. Eu simplesmente ajustei eles aqui de uma forma simétrica. Bom, depois disso eu vou criar aqui um quadrado. Bom, então eu vou vir aqui do lado na ferramenta retângulo e vou criar aqui um retângulo em cima desse formato para fazer aqui algo parecido com uma letra C. Beleza? Eu vou mudar a cor disso aqui, vou colocar um cinza aqui mais claro, só para vocês verem aqui. E vou ajustar. Eu posso, para ajustar de uma forma ainda mais simétrica, com esse objeto selecionado, pressionar a tecla shift e selecionar também esse círculo central. Depois eu posso vir aqui em objeto, alinhar e distribuir, que é essa mesma aba que já estava aberta e clicar aqui nessa opção centro no eixo horizontal. Beleza? Dessa forma vai ficar mais simétrico. Bom, agora nós vamos usar aqui o construtor de formas ou shape builder, que era uma das ferramentas mais esperadas aqui no Inkscape. E nós vamos fazer o exemplo que vocês viram aí na thumbnail. Então, primeiramente, você precisa selecionar todos os objetos que você criou. No caso aqui eu usei apenas formas básicas, círculos e um retângulo. Você pode usar qualquer tipo de forma para fazer aí logotipos, símbolos e muito mais. Depois que você selecionar, você vai clicar aqui nessa opção, que fica aqui do lado esquerdo, que é o construtor. Beleza? Clicando aqui, você vai ver que a tela vai mudar. E aqui nós temos duas opções. Aqui em cima, na parte superior, do lado esquerdo, você tem essa forma adicionar. Clicando nela, você consegue aqui clicar com o botão esquerdo do mouse. E quando você arrastar, você consegue completar as formas, criando novas formas. Vou dar Ctrl Z. E se eu quisesse, por exemplo, criar aqui uma forma desse círculo, bastaria eu clicar aqui com o botão esquerdo. E quando aparecer esse mais, eu vou arrastando e fazendo aqui qualquer forma que eu quiser. E aqui do lado, nós temos a opção Excluir. E clicando nessa opção, ao invés de criar novas formas aqui, clicando e arrastando, você vai excluir tudo aquilo que você clicar e arrastar em cima. Então, perceba que se eu clicar aqui com o botão esquerdo e arrastar, eu consigo aqui excluir essa parte. Perceba que essa parte cinza mais clara é a prancheta. Então, aqui o cinza escuro são as formas que ainda estão aqui na prancheta. E clicando e arrastando, aqui com essa opção Excluir, você vai tirando as partes que você não quer. No caso, eu quero deixar apenas essa forma aqui do C, para fazer o exemplo aí da thumbnail. Depois disso, eu vou simplesmente confirmar aqui em finalizar. E perceba que ele já vai aí fazer as formas do jeito que eu queria. Bem bacana, né galera? Bem intuitivo e bem simples de usar. Depois disso, eu vou simplesmente clicar aqui nessas duas formas. Vou vir aqui em objeto e agrupar. Vou diminuir isso aqui, clicando na extremidade com a tecla Ctrl e arrastando aqui para dentro. E vamos fazer aí o exemplo da thumbnail, que representa o símbolo de infinito, porque essa ferramenta oferece realmente infinitas possibilidades. Então, pensei nisso. Beleza? Agora eu vou apertar aqui o atalho Ctrl e D para duplicar esse objeto. E perceba que eu já dupliquei aqui. Eu vou vir aqui em cima, na opção Espelhar Horizontalmente e dar um clique. Beleza? Depois disso, eu vou simplesmente arrastar e colocar ela aqui ajustada para fazer aí o mesmo exemplo que você viu na thumbnail. Bem legal, né? Aqui já temos um símbolo e depois disso eu poderia selecionar tudo, vir novamente em objeto e agrupar. E aqui nós já temos aí o exemplo da thumbnail. Fizemos em apenas alguns minutos aqui com essa ferramenta construtor de formas, que realmente era a ferramenta que faltava no Inkscape. Na minha opinião, essa daqui foi a melhor ferramenta que foi adicionada ao Inkscape, mas também existem outras mudanças que foram feitas no programa. Não daria para mostrar tudo em um vídeo, mas eu vou deixar um link aí na descrição com todas as alterações que foram feitas aqui nesse software. Beleza? Eu também vou trazer alguns vídeos em breve sobre as atualizações do painel de padrões, que ficou bem legal. E se eu quisesse salvar esse símbolo aqui também é bem simples, galera. Vocês sempre pedem para eu ensinar a salvar o arquivo, tanto em vetor quanto em png, e para isso é muito simples. Basta vir aqui em arquivo e aqui para salvar em vetor você vai clicar em salvar como. Você vai escolher qualquer pasta e vai colocar aí o nome e salvar aqui em svg, por exemplo. Ou você pode salvar aí em eps, que é um dos arquivos que eu mais gosto. Geralmente é um arquivo muito pedido para banco de imagem, o eps, mas você pode deixar salvo aí no próprio arquivo do Inkscape, que é o svg, que também está bom. E você pode exportar isso aqui em png, vindo aqui em arquivo, clicar aqui em exportar. E aqui do lado, quando abrir essas opções, você vai clicar aqui no tipo de arquivo e vai escolher aqui png. Beleza? Depois você pode escolher aqui a pasta que você quer salvar, e geralmente é a mesma pasta que você salvou o vetor. E depois é só clicar aqui em exportar, que o seu arquivo será salvo com fundo transparente. Mas lembre-se de excluir todo o fundo que tiver aqui na prancheta. Ela precisa estar sem nada, apenas com o símbolo que você quer salvar em png. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, para você receber mais vídeos como esse. Eu estou deixando aqui na descrição algumas sugestões que podem ser do seu interesse, então terminando aqui, dá uma conferida lá. Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Valeu! Tchau!